Meu nome é Cristiane, tenho 40 anos, sou chefe de cozinha e apaixonado pela minha profissão. E agora chegou aquele momento de dar água na boca só de pensar. Hoje vamos fazer um mousse de chocolate que eu tenho certeza que vocês aí de casa vão adorar. Caneta e papel na mão e é hora de cozinhar. Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei e voltei pra gente cozinhar. E aí, vocês estão preparados? Caneta e papel na mão, que é dia de receita. Receita simples, só de pensar, já dá água na boca. Quem aí em casa não gosta de chocolate? Eu sou apaixonado. Vou falar dos ingredientes pra vocês, vocês anotam, façam aí que eu vou fazer aqui. Vocês vão precisar de 170 gramas de chocolate meio amargo, uma caixinha de creme de leite, 200 ml. 3 claras, morango para decorar. Fácil, fácil. O nosso segredo aqui hoje está no chocolate, viu? Vamos precisar ter muito carinho com ele, a gente vai derreter ele no micro-ondas. E a dica que eu dou, gente, porque tem muita gente que vai derreter chocolate no micro-ondas e acaba queimando. Por quê? Temos que deixar de 30 em 30 segundos. Deixou 30 segundos? Mexe um pouquinho, mais 30 segundos e vai mexendo até derreter ele todinho, tá bom? Então vamos lá para o micro-ondas, vou colocar lá, começar a derreter e logo, logo nós vamos fazer a nossa clarinete, tá bom? Então, pessoal, vamos colocar aqui 30 segundos. E eu vou mostrar pra vocês como funciona. Vou mostrar aqui pra vocês que ele começa a derreter no fundo. Mexemos. E aí volta, esse processo é até ficar todo derretido. Vamos ver se já começou a derreter. Quase pronto. Só mais uma vez. E aí vamos partir para o próximo passo do nosso mousse de chocolate. E pronto. Olha como ficou. É uma dica aí pra quem tá em casa, que 170 gramas de chocolate, 1 minuto e meio. Vai dar certinho. Pessoal, então, pra gente resfriar esse chocolate, porque quando formos colocar nossa clara em neve, ele precisa estar frio, né? Mas ele não vai na geladeira. Temos que adicionar rápido o creme de leite, fazendo aqui como se fosse um ganache. O creme de leite não deixa o chocolate endurecer de novo. Vamos mexendo até ficar bem homogêneo. Voltar a cor do chocolate natural. E em seguida, vamos fazer a clara em neve. E o segredo, pro nosso mousse ficar bem aerado, é ir adicionando a clara em neve por partes bem pequenas. Não podemos colocar ela toda de uma vez, porque senão nós vamos perder o ponto. E aqui eu vou reservar. E agora vamos separar aqui a clara. Quando fala em manipulação de ovos, quando a gente vai usar ele cru, é bom ressaltar o cuidado, né? Que temos que ter uma salmonela, a contaminação com a salmonela. A primeira dica que eu dou pra vocês é na hora da compra. Vamos verificar a data de validade, estado de conservação, se está refrigerado e se tem alguma rachadura na casca. E a segunda dica que eu dou pra vocês é que quando for fazer essa receita, vamos tirar da refrigeração somente no momento que a gente for executar a receita. Não vamos quebrar ele e deixar em temperatura ambiente. Pessoal, e não tem erro, viu? Nem segredo. Se vocês seguirem o passo a passo, a quantidade correta da receita, vai ficar muito bom o seu mousse. E agora vamos bater. Bati aqui nossas claras, até ficar bem firme. E eu vou mostrar pra vocês. Temos que ter carinho pra esse momento aqui, muito cuidado. E aí, vamos tirar aqui, ó. Vamos ver se ela está firme mesmo. Ah, né? Não caiu. Então, senão ficou bom. E agora misturando aqui, ó, até ficar homogêneo, mas com muito cuidado, viu? Porque a gente não pode perder o ar que entrou aqui nas nossas claras. O cheiro está bom. E quem não gosta, né, do mousse de chocolate? São poucos que não gostam. Misturando. E a consistência, pessoal, a consistência ideal, ela vai chegar só quando for para a refrigeração, tá? Então, quando vocês forem fazer aí em casa, vocês vão perceber que está um pouquinho líquida, mas quando ela for para a geladeira, ela vai ficar bem firme. Colocar mais um pouquinho. Pessoal, e vocês vão adicionando as claras até acabar. E para quem tiver um fuê aí em casa, podem usar que vai dar uma facilitada, viu? Então, o meu está aqui, ó. E ele ajuda a misturar mais. Isso. Olha, agora está falando que é cara boa, cara de mousse. Colocar aqui o restante. E já está pronto. Vamos levar para a geladeira e vou mostrar o resultado para vocês. Vou colocar morangos aqui no final, porque chocolate com morango combina muito bem, mas vocês podem usar uma fruta aí. Chocolate combina com manga, combina com kiwi. Podem usar o que vocês têm disponível em casa ou do seu gosto pessoal. Está quase pronto. Eu vou servir em potinhos, em taças individuais, mas vocês podem colocar aí numa refratária, tamanho de família, para a família reunir ao redor da mesa e comer todos juntos. Vamos colocar aqui, ó. A gente geralmente faz com chocolate meio amargo, para não ficar uma sobremesa tão enjoativa, viu? Por isso que na receita colocamos chocolate meio amargo, para vocês comerem aí bastante. Achei mais um aqui. Vamos adiantar o nosso processo? Ó. E agora eu vou levar para a geladeira. Dica, média de 12 horas na geladeira, viu? Para ele ficar bem firme, bem consistente. E já vou mostrar o resultado final para vocês. Pessoal, já tinha um ali preparado na geladeira, para eu apresentar para vocês. E o morango que eu apresentei no início da receita, ele só vem no final, viu? Ele é para decorar, então vamos colocar ele aqui em cima. Colocar aqui com cuidado. E ficou prontinho o nosso mousse de chocolate. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. Queremos ver o resultado, viu? E até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, tchau.